E aí galera, tudo bom com vocês? Tubaronário e mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark World Saiu novamente aí uma imagenzinha aqui onde tem várias coisas pra gente poder tá dando uma olhada aqui E tirar nossas conclusões aqui, a nossa teoria da próxima atualização, rapaziada Tá vendo aqui ó galera, primeira imagenzinha aqui ó, tem uns filhotinhos carregando um mapa, tá? Eu não sei se vai ter um novo oceano, alguma coisa desse tipo aqui, tá? Isso aqui é um radar, beleza? É um radar Aí aqui tem outro, aqui não é filhote não, mas isso aqui é filhotinho, né? Beleza, aí aqui tá os dois aqui no radar Esse aqui tá com uma parada aqui na mão aqui que eu não sei o que que é, beleza? Eu não sei o que que é Deixa nos comentários o que vocês acham aí, deixa as conclusões de vocês Quero ver o comentário de vocês, tudo eu acho que vai ser isso, tudo eu acho que vai ser tal de atualização Beleza? Porque tá demorando demais, a atualização tá chegando no final do ano Outra coisa importante aí galera, primeiro link na descrição é do meu canal novo lá De importação e renda extra, onde eu ensino vocês a ganharem dinheiro, tá? Corre lá e assiste, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir um trocadinho Ainda mais que tá chegando no final do ano, cara, tá chegando no final do ano Com 30 reais vocês conseguem fazer por mês 2 mil reais, tá? Não é mentira, tem vários vídeos onde eu dou várias dicas de produtos de importação Pra você ganhar dinheiro, tá rapaziada? Mas vamos voltar aqui o vídeo aqui rapaziada, ó Aqui embaixo aqui tá uns dois boladões, dois últimos Tubarões E aqui tá aqui, ó galera, parece até uma Aquela bola, esqueci o nome daquela bola Beleza aqui, ó, show de bola, tá maneiro Aí aqui, ó, parece que tem uma parada de oceano diferente Vocês estão vendo aqui, ó A parada de oceano aqui, tem umas paradas vermelhazinhas aqui, ó Tem umas plantinhas, árvore não, umas plantinhas verde aqui E aqui embaixo tá o novo tubarão Tá, tá o novo tubarão aqui, ele tá em verde Na outra imagem de ontem ele tava preto, né? Blackão, bolado e agora tá verde, tá? Você repara aqui que tem várias árvores, árvores não Várias plantinhas aqui dentro do mar, tá? Possivelmente são algas, né? Beleza, show de bola E aqui tem, ó, o plano mestre de Hamed Red Hamed Red, tá? Parece estar funcionando Este tubarão pode ser a nossa chave para restaurar a mãe natureza E salvar filhotes de tubarões, tá galera? Então, esse tubarão aqui deve vir pra próxima atualização aí Pra gente destruir a Glutewell, tá galera? Destruir a Glutewell O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pra dentro do jogo Vamos fazer a nossa jogatina lá Porque eu quero pegar pérolas Pra gente poder tá se preparando Pra próxima atualização, tá rapaziada? Então rapaziada, ó Já chegamos aqui Vamos com tudo Vamos com tudo aqui, ó Às vezes a gente consegue A evolução, né galera? A gente consegue aqui O nível máximo aqui Pra gente poder tá O plano mais A gente não sabe o que que vem, né galera? Você vai precisar de muitas pérolas Eu tenho bastante, né galera? Se eu não me engano Já tenho o... Oito mil pérolas Já para desse tipo aí Mas... Nunca é demais, tá? Então... Quando vem a atualização Eu quero que vocês estejam preparados também Tá rapaziada? Foca aí pra poder dar bom pra vocês, tá? Pra poder dar bom pra vocês aí Vambora aqui, ó Pega aqui, ó Cubarão branco aqui, ó Caraca, ele que me acertou Peguei a geminha aqui, ó Show de bola Vambora galera, ó O de fogo já tá com duas, galera O de fogo já tá com duas aqui Eu vou procurar tá utilizando É... Uma... Como é que se diz? Um poder de cada vez, tá? Rapaziada Um poder de cada vez, tá? Pra gente poder... Sempre tá com poder E não acabar Nossa energiazinha aqui, ó E a gente morrer de bobeira, tá? Então vamos lá de boinha Isso aí, ó Molecado Isso aí, ó Já era Capotou aqui, ó Vou utilizar aqui a de gelo É, moleque Ele não vai, né galera, ó Beleza É porque eu pensei Eu falei que assim Pensei que tinha gente ali Mas não, galera É porque O gelo vai muito longe O poder do gelo, tá? Essa é a grande verdade aqui Eu tinha que parar Pra upar essas paradas aqui todinha, galera Eu tinha que parar pra upar Essas paradas aqui todinha aqui Qualquer dia desse Eu vou fazer um vídeo Com essas paradas todinha aqui, tá? Repara aí como é que a gente destruiu O navio aqui facilmente, galera Como é que a gente destruiu O navio aqui facilmente aqui, ó Tá maneiro Vambora Pega tudo Pega tudo aí, ó Boa Caraca, rapaziada O de gelo já tá no nível máximo O de gelo já tá no nível máximo Pega aí, ó Ó Só aqui o de gelo Boa Já pega tudo, né? Eu vou por cima aqui, galera Não vou por baixo Porque Eu vou deixar mais pro final Pra ir por baixo, tá? Bora aqui, ó Boa Pegamos aqui, ó Peguei Cara, é muito top Esse negócio aqui Vai deixando aí nos comentários Galera O que vocês estão achando aí Da... Da próxima... Atualização aí, cara O que vocês acham? O que pode vir? Beleza? É muito importante aí A ideia de vocês, tá? Pegando aqui, ó Show Bora Quando o jogo saiu Quando o jogo saiu Não voltou Eu sei que tinha bugado A parada aqui, né? Mas voltou de boa Vambora, molecada Iiii Pegando todo mundo aqui, hein, galera Pegando todo mundo aqui, ó Boa O gelo tem que já... Quando acabar o fogo aqui O gelo já era pra estar no nível máximo Aqui, né, galera? Não era pra estar no nível máximo? Mas não tá, não, hein? Agora tá Beleza Show de bola, ó E aqui, ó Ativa aí o gelinho aí, ó Uh, garoto Tubarão voltou com tudo, hein, rapaziada Tubarão voltou com tudo Tá maneiro Vambora Pega aí, ó Mas a gente não consegue usar turbo, né, galera? Não consegue usar turbo E a fase aqui não permite A gente vai com tudo aqui, hein Asboinha aqui, ó Pegando geral Por baixo Por baixo aqui, caraca É... Deixa eu ver qual é o... Que apareceu pra gente aqui Aqui, rapaziada Ah, vamos lá Pega tudo, molecada Pega tudo aí Ih, 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 ih Já tomou no nível ouro, tá, galera? Já tomou no nível ouro Beleza Show de bola Ativa aí o fogão Pegamos o quê? Seis gemas já? Seis gemas já, hein, galera Seis gemas Podia estar naquela parte de que dobra, né? As gemas As pérola Pérola ainda não vem nenhuma, né? Pérola ainda não vem nenhuma Vamos lá O gelo já tá full, hein, galera O gelo já tá full Cara, não vejo a hora de sair essa atualização aí Pessoal, atualização no Hungry Dragon aí Mas A galera não vê os meus vídeos de Hungry Dragon Entendeu? Então eu fico na dúvida Se vale a pena ficar postando Hungry Dragon ou não Deixa eu comentar aí o que vocês acham aí, tá, rapaziada? Comentário o que vocês acham aí Beleza, tá maneiro Vambora Vamos entrar aqui na casinha aqui, galera Vamos entrar aqui na casinha aqui Ó, peguei geral Mega febre Boa Será que aqui em cima vai ter o... Mestrão Será? Será que a gente vai fazer um x1 aqui bolado com ele? Ah, tá aqui, ó Ele vem, vem, bebê Vem Vem pro papai Ah, moleque É um monstro, filho É um monstro Não tem jeito Bora, tá na hora de vir o tubo pra gente, galera Tá na hora de vir o tubo pra gente aí, ó Boa Fui o bola de fogo Isso aí, molecada Isso aí, ó Pega aqui esse... As paradas todinhas aqui, ó Passar aqui, ó Porque a gente pega geral aqui, galera Não tem perdão, galera Não tem perdão Ele ficou acelerado, né, galera Ficou acelerado aqui Eu peguei o Megala aqui Que ele não deu pra ver, né Peguei a mamãezona aqui, ó Boa Show de bola Já estamos chegando na metade da febre de uro aqui E a parada tá como? Insanidade, hein, galera Insanidade aí, ó Vamos Ihhh Mundo inverso, galera Mundo inverso é complicado demais, cara Não gosto, cara Não gosto desse mundo inverso aqui, ó Infelizmente Mas Vamos que vamos, tá, rapaziada? Vamos ficar aí que a gente tá bem na fita, hein Vamos bem na fita aí, ó Repara que o nosso poder Ele vai girando, tá? Quando um pega tubo Ele vai girando Tá maneiro Vambora aqui, ó Passamos aqui, ó Abrimos aqui a porta pro outro lado E já ficou mais fácil Tá? Porque aquele lado Ela já tava sem fita, né Fiquei reta aqui, ó Sei lá Vem aqui se a gente Põe a comida aqui Porque não tá aparecendo comida aqui pra gente não, hein Não tá aparecendo comida aqui pra gente não Tá na hora de De mudar aqui, hein, galera Tá na hora de voltar Voltar o que era normal, hein Tá na hora de voltar o que era normal aqui Porque já tô tonto Já tô tonto, molecada É Pronto like aí Deixa nos comentários o que vocês estão achando, tá? Não se esquece aí do meu canal novo aí Meu canal 2 Beleza? Quer dizer, onde eu falo de receita, renda extra Pra vocês conseguirem um dinheirinho maneiro, tá, galera? Um dinheirinho maneiro Vai ser útil demais, tá? Bora aí, rapaziada Pega tudo aí Boa Show de bola Vamos passar pro outro lado Passar pro outro lado Caraca, o poder desse Andando aqui Igual, né, galera? Não tem igual Beleza Vambora Passando aqui de boinha Sovezinho na nave Passamos aqui destruindo a parada toda, hein, galera Passamos aqui destruindo a parada toda Que malandro Sobe aqui Aqui, ó Beleza Show de bola Ele voa, né, galera? Ele voa Era pra tá O tio, ó Nove gemas Caralho, não vai vir as pérola, não, galera? Tá vendo aí? Não vai Caraca, peraí aqui, ó Gigante de bichão aqui, ó, hein, galera, ó Putação chegando, hein Putação chegando Tá maneiro Caraca, a parada não sai de cabeça pra baixo Rapaziada Que doideira é essa? Que isso, ó Chegou as pérola, galera Ah, já tá vindo de duas em duas Aí é top Quando vem de duas em duas é top Tá maneiro Peguei aqui o submarino fácil Fácil Pega a mamãezona aqui, ó Pega aqui, ó Boa, moleque O que que é esse aí? Baixa aqui, galera Baixa aqui, ó Pegando geral Mais pérolazinha Vamos ver se é Quatro Aí sim Pérola, tá aí sim Mega febrezinha aí Pra gente ficar com gostosinho Suavezinho Quatro Vamos lá Pega aí, ó Poderes do mal Ih, moleque Aí sim Apesar que aqui a gente vai contra a correnteza, né, galera Aqui, ó O ruim é esse, hein Vai contra a correnteza aqui Mas vamos lá Vamos até o final lá E o nosso poder ficou fraquinho, galera Nosso poder ficou fraquinho aqui, ó Então vamos Vamos lá Vamos tentar subir aqui, ó Boa, galera Boa Isso aí, ó Mais geminha pra gente Oito Oito tem Ih, olha lá Já acabou, né A promoçãozinha, né Acabou a promoçãozinha de pérola, tá Agora Tá sendo de uma em uma Mas tá maneiro Tamo trucidando geral, moleque Tamo arrebentando geral aqui, ó Passa pra cá Boa Ih, moleque Peguei Caraca, mano Não sai desse bagulho de cabeça pra baixo, não Que doideira é essa? Tá louco, rapaziada Cara, é muita geminha É muita pérola Rapaziada Quero sair daqui, hein Daqui Daqui Vamos por aqui Vamos pela correnteza Ativa o poderzinho aí Boa Sobe Tuba Sobe Caraca Vamos morrer aqui, hein, galera Vamos morrer aqui Vamos morrer aqui Ativa aí o Poder de gelo aqui, ó Mega febre pra salvar, hein, galera Mega febre pra salvar Moleque Bora Bora Sobe aí, ó De boa Tão quase chegando na última etapa Não falta mais duas, né, galera Falta mais duas Ó, 20 pérola Isso aí é bom demais, tá Bom demais Que isso, mano Não para de pegar pérola Pérola e gema Tá como pra gente aqui Tá louco, moleque Que isso 25, 26 Tá bonito, hein, garoto Tá bonito, hein Ativa aí Pua Rola de fogo Pérolazinha aí, ó Caraca, mano Fiquei até tonto aqui Nessa virada aqui, hein, galera Fiquei até tonto aqui, ó Viu o setorzinho aqui, ó Como é que tá Pega esse primarino aqui, ó Show de bola Vambora Ativa o poderzão aí, ó Isso, molecada Caraca, rapaziada É isso aí, hein É isso aí Atualização vindo E a gente como Freneticão Boa 32, cara 32 Eu tô com muita gema Com certeza eu vou Vou fazer aquele esquema lá Vou ativar a bola de fogo aqui Porque tá acabando Vou ativar a bola de fogo aqui, ó Boa Show de bola Acabou extinção Tá maneiro Peguei aqui Caraca, arrebentão, galera Arrebentão O que que eu vou fazer aqui, ó Galera, olha ali, ó Eu tô com 8 mil 8 milhões de ouro, tá E tô com 6.564 pérolas Mais 852 gemas Eu tenho condição de pegar Mais 80 pérolas aqui, tá E gastando mais 55 gemas 320 pérolas, tá Então, olha De 117 Entendeu Aí eu vou botar aqui Vai pra 200 Mais 320 200 e... 520 pérolas, tá Rapaziada Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Brota aquele like Tamo junto, abração Ui